Bom, eu sei, eu sei que muita gente tá um pouco chateado comigo, né? E muita gente se perguntou, João, o que que aconteceu? Por que você não tava postando King Legacy? E bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de King Legacy. Então já se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo. E mano, hoje estou aqui pra mais um vídeo de King Legacy. E cara, o negócio é o seguinte, mano. Uma das coisas que acontece muito quando a gente tá jogando um jogo de Roblox. Quando a gente tem um canal de Roblox e tal. Acaba que um jogo vira a cara do canal. Tipo assim, ah, um canal pega e vira mais de simulador. Outro vira mais de One Piece. Outro vira mais de tal jogo. E tipo, isso é bem comum. E tem uma coisa que eu gosto pra caramba, tem um anime que eu venho gostando pra caramba. Que é One Piece. Então tipo assim, mano. Muita gente que vem aqui gosta de ver os jogando jogos que são relacionados a One Piece. Por que que eu tô falando isso, mano? Porque tipo assim, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar tudo. Então às vezes, mano. Tipo, por exemplo, eu gosto bastante de All Star. Tem outros jogos também que eu quero muito experimentar e tal. E foi por esse motivo que eu até coloquei pra gente... Como eu posso explicar? Pra gente postar três vídeos aqui no canal. Porque agora, ultimamente, eu estou postando três vídeos todos os dias no canal. Um às 11, um às 14 e outro às 17. E eu queria que esse das 14 fosse um vídeo a mais. E acabou que tipo assim, como eu tava jogando bastante All Star e Tower Defense. Acabou que tipo, mano. Eu tava jogando muito All Star, tá ligado? Muito, muito, muito All Star mesmo. E eu tava um pouquinho viciadinho, né? Confesso, confesso. Tô confessando, tô falando. Tô abrindo meu coração aqui livremente. Entendeu? E, mano. Eu comecei a jogar muito, muito mesmo. E, mano. Agora vai voltar, tá? Eu não vou deixar de lado isso, tá? Eu prometi pra vocês. E eu vou me tornar pró aqui. Vou tentar aprender o máximo. O que eu sei aqui no King Legacy. Vocês podem ter certeza. Isso, eu não me esqueci da minha promessa. Eu só tava meio que tipo assim, mano. Tentando reorganizar. Eu também não tava postando os três certinho, né, mano. Eu tô postando mais os três agora. Entendeu? Então, tipo assim. Ai, caramba. Então, tipo assim. Eu tô postando os três mais agora. E, cara. Eu também vi que King Legacy atualizou, mano. Tipo assim. Ele tá com essa temática de Halloween. Tá bem diferentão, mano. Tem tipo umas coisas novas adicionadas. Ó. Mudaram alguma coisa aqui. Tem a moça pra poder girar. Eu tenho gema pra girar? Não tenho, mano. Não tenho. Mas, com certeza, deve ter código, mano. Deve ter código. Eu tenho quase certeza, mano. Quase 100% de certeza que tem código novo, velho. Não é possível, mano. Algum código deve ter, mano. Deixa eu ver aqui. Eu encontrei alguns e eu vou testar. Porque eu sou desses, tá ligado? Porque eu gosto de chegar girando fruta. Eu sou esse tipo de pessoa. Gosto de voltar. Ó lá. Já cinco geminhas pro pai. Vamos ver se tem outro. Cara, sempre tem. Sempre tem. Papai dá um jeito. Ó. Mais outro. Nossa. Olha o quanto de gema a gente já tá. Não. Esse daqui não serve pra nada. Não. Os dois são status reset. Mas, mano. Deixa eu ver. Será que a gente consegue alguma coisa boa aqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que fruta a gente pegou? Nem sei o que é isso aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Drop. Eu não quero isso aqui, não. Não. Sai. Cara, é um rolê às vezes desfazer da fruta aqui. Vamos lá. Vamos tirar mais uma. Pensou vem Legendary? Prá. Vamos ver o comum, mano. Nossa. Essa daqui não quero, não. Cara, e pior que foi com gema. Eu não tô gastando money, não, mano. Nossa. Só tá vindo comum. Tá, vamos lá de novo. A gente tem mais cinco pra poder dar uma... Mano, pelo menos uma épica. Nossa. Só tá vindo comum, velho. O que tá acontecendo comigo, mano? Eu tô muito azarado, velho. Nossa, mano. Essa fruta não... Sai! Drop, mano. Que nojo, cara. Não quero, não. A fruta não desgruda de mim, mano. Vamos ver... Ó, veio uma rara. Uma estrela? Eu acho que é a que a gente tá, não é, mano? É a que a gente tá. Nossa, mano. Que... Que piada sem graça? Tinha que ser uma diferente que a gente tava, mano. A outra one come on. A love. Veio a love. Não. Love não. Love não, mano. Só veio... Nossa, mano. Essas geminhas aqui tá com nada, hein. Vamos lá. Outra one come on. Mano, só veio uma, tipo, da hora diferente, tá ligado? Só veio uma nesse naipo. Cara, não veio nada que preste, cara. Aí eu fico triste, mano. Nossa, aí vale mais a pena eu reiniciar aqui. Aqui se eu fizer isso, eu perco as frutas? Perco. Bom saber, mano. Já fica, tipo, como teste, tá ligado? Mas, cara, mano. Nem acredito, velho. Nem acredito que, olha, voltemos e... E é isso, mano. Deixa eu já subir aqui. Ahn... Não. Não quero tirar minha fruta, não. Eu acho que é nem você que eu pego a minha missão, né? Ou tem mais aqui? Ah, tem mais aqui. Nossa senhora. Errou. Quase, mano. Quase. Esse enelzinho ali tá só o crime. Meu Deus, mano. O bicho tá muito forte. O bicho tá muito forte. Mas, gente. Era mais essa a minha intenção do vídeo, tá ligado? Eu queria fazer mais um vídeo conversando com vocês. Girando algumas frutas e ver se viria alguma coisa OP. Eu queria dizer mesmo que voltei. Estou de volta. King of Legacy vai continuar. Eu preciso upar. E eu quero ver se no próximo episódio eu já trago um negócio diferente. E trago, tipo assim, sei lá, mano. Já upadão, tá ligado? Bem zica. Vamos ver como é que vai decorrer as coisas. Mas, tropa. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau e fuamos.